Mãe! Mãe! Ei, mas a senhora tá aí, tá, mãe? Tô, o que é que é? Eu tô em casa. Eu nunca saí de casa. Então, mãe, eu queria conversar um negócio com a senhora, mas eu tô até com vergonha, mas eu vou falar. Fale logo o que é. Quem foi que perdeu a vergonha pra você achar? Então, mãe, ontem a senhora não esqueceu o celular aqui em casa, não foi? Eu fui até deixar de noite aí na sua casa. Foi. E o que é que tem? Pois é, mãe, só quero dizer uma coisa. Quando a senhora for vender, sei lá, trocar alguma coisa, me avise antes, viu? Porque as coisas que eu vi aí, mãe, pelo amor de Deus, eu fiquei até com vergonha, sabe? E a senhora, cuide e botar a senha nesse celular. Oxi, você viu o quê? E eu vou comprar o quê? Eu vou comprar celular, não é vender, não. Oxi, você viu o quê demais aqui? O que foi? O celular não é pra ninguém olhar, não. É só da pessoa. Você olha de metido. Sim, mãe. Aí eu fui olhar, não foi de metido. Eu digo, não, vou ver aqui o que é que mamãe salva aqui na galeria dela e tal. Mas, mamãe, pelo amor de Deus, mãe. A senhora não tem mais idade pra essas coisas, não, mãe. Pelo amor de Deus, diz eu que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Isso não é coisa que se diga com ninguém. Vocês fazem eu levar a culpa, até nessa. Tudo é eu. Vocês? Vocês fazem o quê, bonitinha? Eu abri sua galeria e a senhora cheia de foto aí de lingerie, fio dental, umas calcinhas pretas, vermelhas, até calcinha roxa. Que diabo é isso nesse seu celular, hein, mãe? Que que é? Deixa de mentir, porque nem galeria eu olho. Que conversa é essa? Eu vi porra nenhuma, por certo, alguém mandou pra mim. Mas eu também não sei nem o que é galeria. Pia, chega a gagueja, mamãe. Eu não tô falando de ninguém ter mandado nada pra senhora, não, mãe. É a senhora mandando pra papai. Eu não sei o que é isso, vocês dois no mesmo quarto. Mamãe, isso é perigoso, mãe. A senhora mandando foto sem roupa pra papai, mãe. Pelo amor... Pra que isso, mãe? Pra quê? Depois de... Da terceira idade com essas invenções. Pelo amor de Deus, mãe. Olha, mãe. Deus o livre celular soma, a senhora tá andando com ele, alguém toma. A pessoa vê. Mamãe, se o povo soltar isso na internet aí, aí a cachorrada tá feita, viu? Aí a cachorrada tá feita. Quem quer saber de uma coisa? Você me respeita. Eu não fico nem nua na frente do seu pai. Eu vou mandar foto nua pra ele. É, deixa, me respeita, que eu sou sua mãe, sem vergonha. Não, mãe, é sério. Fala a verdade. Foi quando a senhora tava em São Paulo que foi que mandou essas fotos pra ele. Mãe, pelo amor de Deus, apague isso o quanto antes. Cuidado. Não deixa ela lá na mão de todo mundo, não. Se uma pessoa quiser fazer um mal, jogue isso nos grupos. A senhora, a sua imagem vai lá pro ralo, viu? A senhora, cuidado, mamãe, cuidado. São mais de 10 anos gravando o vídeo, com a imagem aí bem direitinha, a senhora botar em risco por causa de besteira, mãe. Que diabo é que não podia nem esperar chegar em casa? Tem que ficar mandando foto do birimbelo pra papai. Me respeite. Seu pai não quer ver meu birimbelo ao vivo aqui, vai querer olhar por foto. Nem minha mãe viu quando meu birimbelo, eu não troco de roupa na frente de ninguém, nem tomo banho na frente de ninguém. Ai, cabra sem vergonha, você me respeita que eu sou sua mãe, cachorro da molesta. E cuide mesmo, viu, mãe, do birimbelo, que tá meio engiado o negócio, parece o rosto. Mas cuidado, não é sério. Eu tava até com vergonha. Não queria nem avisar, eu só avisei porque eu fico preocupado dessas imagens vazar, e aí a senhora já sabe, né? Depois vai ter que ficar, vai fazer um close friends, porque o povo não vai querer assistir uma mulher que anda mostrando as partes nos cantos, não, sabe? Vai querer só seu conteúdo adulto. A senhora não tem mais idade pra isso, entendeu? Cuidado, mãe, cuidado. Eu tô falando pelo seu bem. Eu sou seu filho e eu quero o seu bem. O que é? Você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de nada, não. Eu só vou dar um conselho. No dia que você vê meu celular, faça de conta que nem é um bicho. Não precisa você olhar meu celular, que eu não olho o seu e nem eu tô mostrando nada aqui a ninguém. O homem vai se lascar. Tchau. Eu não vou mais lhe escutar, não.